Seja Feliz Sem Razão Tão Longa Estrada Tão Longa Sina Tão Curta A Vida Tão Largo O Céu Tão Largo O Mar Tão Curta A Vida Curta A Vida Curta A Vida Seja Legal Com Seu Amor Seja Legal Sem Pudor Seja Gentil Com Sua Figura Seja Gentil Sem Frescura Tão Longa Estrada Tão Longa Sina Tão Curta A Vida Tão Largo O Céu Tão Largo O Mar Tão Curta A Vida 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 Obrigado.